Nós tivemos hoje aqui no Congresso Nacional um passo importante para a vitória dos estudantes em relação a derrubar os cortes que estão sendo promovidos nas universidades e nos estudos federais do nosso país. Foi aprovado na comissão de orçamento um desbloqueio de mais de 200 bilhões de reais no orçamento geral do governo federal. E a oposição, a bancada de oposição, conseguiu pressionar o governo para que dentro desse orçamento que foi desbloqueado um bilhão possa ser destinado à educação e 330 milhões à bolsa da CAPES que foram cortadas também. A gente considera uma vitória porque ainda que não seja uma revogação total do número de orçamento que foi mais de 5 bilhões de reais que foi cortado, é um passo importante para a nossa vitória. Porque mesmo que o governo não admita, a pressão popular é capaz de ter vitórias. O nosso processo de mobilização pressiona o Congresso Nacional, os deputados pressionam o governo e a gente consegue avançar nas nossas conquistas. É importante que a nossa mobilização possa permanecer para que a gente consiga reverter os cortes que ainda não foram na sua totalidade vencidos.